Esses aí são os culpados pela atual situação do Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno e principalmente o cara que está lá comandando as contratações, Paulo André. Nem gostava quando era jogador do Cruzeiro, agora muito menos quando contrata pelo Cruzeiro. Deixa o like e se inscreve aqui no CDD, vamos conferir o vídeo lá do pessoal dos donos da bola. A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo, só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar R$10, R$50, R$100 dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com o bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro, clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. A questão é, de quem é a culpa pelo momento do Cruzeiro? Eu quero nomes, sabe? A culpa é de quem? A culpa é do Ronaldo? A culpa é do Paulo André? É do Pedro Martins? É do Gabriel? Não é de ninguém? É do Zé Ricardo? Eu tenho a minha opinião. Vou falar daqui a pouco. Mas de quem é a culpa? Eu não gosto de atribuir culpa, mas a gente tem que falar em uma gestão de responsabilidades. Eu prefiro falar de responsabilidades. O ano passado, se o Cruzeiro não alcançou 100%, ninguém alcança 100%, eu acredito que 90% foi alcançado. Essa distribuição, pelo êxito, foi bem distribuída, foi bem lembrada aqui por mim nos donos da bola. Esse ano, desde o Ronaldo, o departamento de futebol, algumas apostas que se mostraram vazias. Eu não acho que é bem avaliado o investimento em Matheus Davó. Cerca de 2 milhões de reais é alguém que pensou que isso fosse virar Henrique Dourado. Outras situações que, como gosta de falar o professor Wanderlei Luxemburgo, pertencem ao futebol. Pô, 16 milhões aí no Poçante Wesley, nossa senhora. No Arthur Gomes também foi 16 milhões. Absurdo, né, turma? Foi feito investimento, por exemplo, no Gilberto, que já está fora dos planos do Cruzeiro. No Wesley, que não conseguiu em nenhum momento render pelo menos 60% do que poderia. Então, assim, são várias responsabilidades. Claro que a maior é do Ronaldo, especialmente do Paulo André, que é o cabeça do futebol. E também de atletas que não aconteceram como se esperava. Casas, repito, do Gilberto e do Wesley até aqui. Então, eu acho que é uma unidade. O Cruzeiro vende essa ideia de que existe um organograma bem distribuído, onde cada um exerce exatamente a sua função. Então, se na hora do êxito eu venho aqui e chamo atenção pelo grande trabalho feito, esse ano também eu venho aqui e chamo atenção pelo erro que começou para mim no final de 2022, quando se insistiu para manutenção de um técnico que não estava voltado no Cruzeiro. O Pesolan, você inicia a temporada com esse técnico, perde 70 dias com ele, para depois chegar à conclusão de que ele não vai seguir no caminho, mas ele participa do planejamento. Então, esse ano o Cruzeiro parece uma SAF com traços de modelo associativo. Tiago, quando há... Se você seguir aquele cara lá que fala de avião lá no Instagram, que é maravilhoso, você esquece a conta dele, qual é o nome? Daqui a pouco alguém vai lembrar? Não. Se você... O Lito, né? Estuda. Lito, exatamente. Aviões de Música. Aviões de Música. É maravilhosa a conta e ele fala com uma tranquilidade, que todo mundo entende as explicações dele. Ele é muito bom. E aí, quando ele fala sobre acidentes com aviões, sempre é por causa de uma sucessão de problemas, porque tem muita redundância ali, né? Uma sucessão de problemas. Um dia desse eu estava em casa pensando exatamente nisso, na sucessão de erros da direção, para mim é ela que é a culpada, uma sucessão de erros culminada com o Cruzeiro hoje na zona de rebaixamento. O Cruzeiro vai cair ou não vai, ninguém sabe. A sucessão de erros foi cometida pela direção. Então, para mim, é a culpada, é a direção. A direção é formada por quem? A cabeça é o Ronaldo e abaixo dele vem Paulo André, Pedro Martins, etc e tal. Eles, para mim, trataram o futebol, além de todos os problemas cometidos e decisões equivocadas, trataram o futebol como algo sem considerar a paixão, o imponderável, o intangível, que são coisas presentes na bola. Mas, para mim, a culpa é inteiramente deles. Eu queria que você falasse o que você pensa de tudo isso. Sabe como é que eu acho que eles trataram o futebol? Como uma startup, sabe? Aquele cara, todo mundo engomadinho, bonitinho, e que na teoria é maravilhoso. Mas, na prática, eles não conseguem fazer a coisa render. E aí, eu falo disso especificamente na temporada 2023. Em 2022, eles foram muito bem. Foram muito bem, isso não se discute. Mas, em 2023, trataram como startup. Olha, muito bonitinho, muito legalzinho, todo mundo engomadinho, vem com aquele tipo de vestimenta de... Ah, o executivo de sucesso... Mas, você é o Ronaldo Esper agora da imprensa, cara? Você está falando de roupa dos caras? Não, assim, a preocupação deles é essa. Então, assim, é muito chato. Em momento algum, em momento algum, quiseram tratar o futebol como futebol, que é como ele deve ser tratado. Em que lugar do mundo ele é tratado do jeito que o Cruzeiro tratou? Me parece que só no Cruzeiro ele não vai avaliar do livro. Então, eu acho que existe um erro muito grande de avaliação dessa diretoria. Para mim, ela é a principal responsável pelo momento do Cruzeiro nessa temporada. E aí, pelas escolhas. Escolha de treinador, escolha no departamento de futebol. Eu acho que houve muito equívoco por parte dessa diretoria em 2023. Sabe o que é curioso? E aí, Elton, quando você olha para o momento da temporada que as coisas deram certo, deram certo, o Cruzeiro chegou a frequentar a G4 ali, né, Valor? Ele foi líder do campeonato na quarta, quinta rodada. E ali a coisa, e a coisa ali, a gente estava imaginando que poderia acontecer muito no início, mas aí você iniciar bem com o final de pontos corridos é tão importante, inclusive finalizar bem. E ali o Cruzeiro, se o Cruzeiro não está pior hoje, está muito também, porque pelo que conquistou lá na frente. Só que ali, nós olhávamos o time criando, com o Pepa. Ah, mas não fazia gol. Aí entra a parte da direção, né? Que tentou acertar com o Gilberto, mas com os demais. Isso. Então, entre erros e acertos, onde para vocês está o problema? Então, eu estava pensando justamente quando vocês estavam falando a respeito disso, eu tentei assim, deixa eu pensar algo time, a montagem de elenco dessa equipe do Cruzeiro. O sistema defensivo do Cruzeiro foi todo montado. e ele deu certo. Hoje, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento e tem uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. É algo muito, mas é muito curioso. É algo assim, para ser realmente estudado e analisado. Talvez seja o único time ali daquela região. Mas o problema mesmo é o ataque, né? O ataque, nossa senhora. Saldo positivo. Positivo. É dois ainda, né? É dois não, agora não lembro. O Valdeiro vai me ajudar aí. Talvez seja um. Então, mas é algo curioso, porque a montagem do elenco... Dois. Dois. Ele tem dois. É o único que está lá na zona de rebaixamento que tem esse tipo de situação. Quando você pensa, o time foi montado, pensado, para dar certo. E aí você tem um sistema defensivo que claramente deu certo. E aí vem as contratações, aí vamos pensar nos nomes que foram pensados lá atrás como reforços. Ah, chegou o Wesley. Gente, foi unânime aqui. Unânime, eu acho que em qualquer programa de TV que foi uma boa contratação, que foi um bom investimento. E aí o danado do futebol fez isso não dar certo. O Gilberto, quando ele foi contratado, vamos pensar no momento. Então eu falo que a gestão, concordo em tudo que vocês falaram, vocês já deram um brief assim, perfeito. O Valor foi correto em toda a análise dele, que fez um resumo de tudo que aconteceu na atual temporada. Mas os erros foram na tentativa do acerto. Não estou aqui passando pano. Mas é que quando esses... Alguns erros não. Alguns erros, né? Hã? Alguns erros. Alguns erros. Os erros não, alguns. O Gilberto, a contratação de Gilberto, o Arthur, quando ele chega, vai muito bem no primeiro jogo, que é contra o Atlético Paranaense, e para por ali. Então, eu penso o seguinte, a Temmais tinha mais possibilidades de chegar à vitória. O time do Zé Ricardo não emplaca em questão de criação para ter a possibilidade da vitória. E o ataque que não funciona... E isso me preocupa muito. Diz para mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo o que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí